Fala galera, hoje dormes na área, vítima 9, eu estarei apresentando aqui para você fazer as grandes paradises, então é um paradiso avançado, então eu passei a 1ª e 3ª, 2ª e 3ª e 4ª, depois a gente vai tentando juntar ele, vítima 5ª. Agora eu tenho essa ideia aqui, então colocamos o burro, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nós vamos lá, sim, canal 5ª... E aí Espero que tenham gostado Podem comentar no meu vídeo Quem quiser adicionar eu aí no ENC Fica aí no seu batera Instrumental.com Doar o online também Só ir lá encontrar Em contato aí Estarei até postando também Quem quiser mais sobre Essa aula de hoje Eu estarei dando pra você a partitura também Então muito obrigado Que Deus abençoe você Um grande abraço Obrigado 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 Obrigado